Olá, bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Sou Inácio da Silva e neste vídeo estarei falando sobre o tema Sonhar com tapete. Porém, antes de falar sobre esse tema, gostaria de fazer o convite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Deixe aqui seu like se gostou do vídeo. Ative o sininho, é muito importante. Assim você estará recebendo todo o vídeo que ser postado. E é importante assistir os vídeos para entender o símbolo. Dessa forma fica fácil entender o sonho. Ou o símbolo, a mensagem que você recebe do sonho quando sonhar. Pois bem, agora eu vou falar sobre o tema desse vídeo que é Sonhar com tapete. Qual é o símbolo que representa o tapete? Qual a mensagem que nós estamos recebendo naquele sonho que o personagem central é o tapete? Com duas expressões, eu consigo decifrar, deixar muito claro qual é o símbolo que representa. Estender o tapete, estender o tapete ou puxar o tapete. Essas duas expressões deixam muito claro qual é a mensagem que nós estamos recebendo no sonho, quando o personagem central do sonho é tapete. Então nós devemos entender assim, estender o tapete significa confiar, apoiar. Quando alguém estende o tapete para nós no sonho, significa que alguém confia em nós. Mais do que nós imaginamos. Pode acontecer de uma pessoa que a gente não confia tanto nessa pessoa, ela estender o tapete para nós, que simboliza confia nela, ela confia em você, ela é de confiança. E também no sonho, quando nós vamos estender o tapete para alguém, pode acontecer de nós estar estendendo o tapete para alguém que na vida real não confiamos tanto. Então a mensagem tem o mesmo sentido. Confia nessa pessoa, dê a ela credibilidade, ela é de confiança. Mas tem o outro lado, quando puxar o tapete de alguém, o que significa? Aqui nós podemos dizer até que existe o símbolo de traição, trair alguém, passar uma rasteira, que não é uma expressão que a gente usa. Quando a pessoa está confiando, o outro puxou o tapete, o outro enganou essa pessoa. É neste sentido. Sempre que nós sonharmos, alguém tirou o tapete, ou quando nós íamos passando, alguém puxou o tapete para a gente não pisar em cima. Simboliza. Preste atenção que nesse momento vocês saem confiando em alguém que não merece sua confiança. E no mesmo sentido, se nós sonharmos que nós estamos tirando o tapete de alguém, simboliza que nós estamos equivocados nesse momento ou errado naquilo que nós estamos acreditando naquela pessoa, imaginando que estamos certos e não estamos. Eu vou citar alguns exemplos de sonhar com o tapete, para ficar mais fácil de entender quando você sonhar com o tapete e for procurar entender o seu sonho. Você sonha que está subindo em um avião, porém alguém tirou o tapete. Ou na hora que você ia subir, ele chegou e puxou o tapete, tirou o tapete para você não pisar no tapete. Então qual a mensagem que tem aqui? Porque o avião simboliza decolar, dar certo. Então o sonho está te alertando, existe a possibilidade, ou existiria a possibilidade de dar certo. Só que você presta atenção que alguém está trapaceando, está te sabotando, está prejudicando, não deixando aquele projeto, daquele momento do sonho evoluir. Existe outro exemplo de sonho, que a pessoa sonha que existe uma escada, ele precisa subir essa escada, só que ele tem medo de subir a escada, porque não existe um tapete para lhe dar segurança quando ele sobe a escada. Então qual a mensagem? Aqui não existe ninguém que está trapaceando, que está enganando. O sonho está simplesmente orientando, alertando essa pessoa. Você encontra dificuldade na vida por insegurança, por falta de convicção daquilo que você deseja. Lutar com vontade, sem medo, por aquele objetivo que você tem. É só isso, insegurança que te impede de progredir, subir na vida. Eu vou citar um sonho com tapete. A pessoa teve o seguinte sonho. Ela se viu que estava dentro da casa dela, e uma pessoa chegou com quatro tapetes. E a casa dela realmente tem quatro peças. Isso na vida real tem quatro peças. E essa pessoa chegou com esses quatro tapetes, entregou, largou lá dentro de casa e foi embora. Simplesmente assim. Então qual a mensagem que temos aqui? Um tapete para cada peça da casa. A mensagem é, você precisa confiar mais na sua família. Dar mais segurança, mais confiabilidade, passar mais confiabilidade para essa família. Então nessa família vai haver uma mudança para melhor. Essa é a mensagem. Bem simples, em que a pessoa precisa passar confiabilidade para a família. Então haverá uma mudança para melhor. Toda vez que sonharmos com tapete, nós devemos entender a mensagem nesse sentido. Se alguém estendeu o tapete, ou o tapete estiver já ali esperando que a gente chega, Então quer dizer que ali você, que eles vão te apoiar, que são amigos. Isso pode ser numa igreja, numa família, na empresa, em qualquer lugar. O tapete, se ele já estiver ali, ou alguém estender ele no momento, Simboliza que você é bem-vindo a esse ambiente. Pois bem, com essas explicações, eu espero que você consiga entender o seu sonho, Quando sonhar com tapete. Se tiver uma dúvida, escreve para mim. Se tiver um sonho, quer que eu interprete, escreve para mim. Terei enorme prazer em responder. E volto a fazer o convite. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Ative o sininho para receber em primeiro a mão, no momento em que forem postos os vídeos. É importante entender o significado de cada símbolo para poder entender o sonho. Obrigado.